Então, quem fala é Carlinhos, Carlinhos Trolls, segue aí, vim fazer entregas aí, ó. Eu, começando a semana de ter que ir buscar lá o João, lá em Miami e tal, eles passaram a semana com a gente, eu marquei todas as entregas pra... eu não consigo parar o GPS, tá louco? Consigo. Muito obrigado, GPS. Então, eu marquei todas as entregas de clientes que marcam pra entregar em hotéis aqui em Orlando, tudo pra esse final de semana, antes do João chegar. Então, eu tô de motoboy hoje, de caroboy. Entreguei num hotel pertinho do Aquatic, eu não sei... como é que é o nome do hotel esse aqui agora? Opa, abri o sinal. Extended Stay America Orlando Conventional Center. No mão, hein? Fala. Tudo entregue, serviço encerrado, que daí a gente consegue só fazer a parte de cadastrar as caixas pros clientes, no nosso período que a gente estiver em casa, que é algo mais rápido de fazer, e envios também. Então, dá pra gente não atrasar nada na RA Box, durante essa semana. E a gente pegar uma pessoa pra ficar ajudando a gente durante o dia de receber caixas e tal. Então, a RA Box não deve atrasar praticamente nada. Praticamente. Se atrasar, vai ser um dia, assim, no máximo. Agora é voltar pra casa, a senhora atual tá num faxinão na casa pra deixar a casa bonitinha pras visitas. A senhora atual é toda preocupada em agradar. Tá tudo bonitinho, a gente comprou coisinhas boas, nada de travesseiros ruins, edredons ruins. Ela é bem preocupada com tudo. Eu sou mais largado, no nosso relacionamento, ela é o cérebro e eu sou o largado das coisas. Então, eu quero lavar o carro, assim, na atual eu me incubio de duas missões, né? Lavar o carro, porque faz tempo que a gente não lava o carro. E eu passo na frente e não lavo rápido aí, pelo menos pra lavar por fora e em casa eu dar uma lavada em casa por dentro. Vamos ver se eu não achar algum lugar pra lavar por aqui, no caminho de volta. Olha que legal que chegou hoje, do BSOP. Tem até o selinho na mão, ó. Tem até a marca aqui, assim, no pulso. E olha as costas. Filma assim, vamos ver se vai pegar. Brazilian Sears of Poker. Agora já posso fazer cara de mal nos torneios. Credo! Vamos ver se o Cujão tá vindo aí, vamos ver se a gente vai a algum cassino e eu já vou com isso aqui. Passar calor, porque aqui é uma salma, né? E o baralho também, dois baralhozinhos do ca... Eu não faço papão, não. Do cacete. Ó. Latin American Poker Tour. E o outro do VoxTar. Caribbean Adventure. E uma cartinha muito bonitinha que eles acompanham a Realidade Americana. Ficaram muito felizes que eu gosto do BSOP, que eu sou jogador de pôquer, pelo menos de final de semana. Mas que eu sou um pôquer maníaco. Então deixa eu agradecer aqui. Deixa eu até colar o nome, porque eu não conhecia. Diretor do BSOP, Devanir Campos. Apreciador da Realidade Americana. Obrigado pelos presentes. E também é o Just Play, o Rafael. Ele se conheceu faz pouco tempo. Ele viu a minha paixão por pôquer e disse que ia mandar uma lembrança do BSOP. Pra mim. Quero ver se eu vou pro Brasil agora esse ano. E que bata certinho as datas que tem o BSOP pra eu jogar. Imagina eu fazendo bonito no BSOP. Fardado de BSOP. Agora eu posso chegar aqui nos cassinos e dizer. Olha, esse aqui eu ganhei porque eu ganhei o BSOP. É que eles acreditam. Pelo menos eu vou passar a respeito. Vou chegar lá sim. E aí você é jogador de pôquer. Ai calor, calor. Aqui dentro de casa é muito quente. Obrigado mesmo pro pessoal do BSOP todo aí. Pelo carinho. De verdade. De verdade mesmo. Fiquei amassado. Pegou a caixa. A gente começou a abrir. Porque veio do Brasil. E tava no seu celular de pôquer na caixa. Não dizia nada do BSOP. E ela é o pessoal do BSOP. Que te mandou. Eu parecia uma criancinha querendo abrir. A gente não tinha tesoura. Eu corria até uma tampinha de garrafa. Pra abrir ali. Parece uma criancinha feliz. Obrigado mesmo, gente. Domingo. Amanhã chega o João e a Elaine. Eu vou lá dar uma lavada no carro. Uma polida. Me lembrar dos tempos de lavagem na Audi. Tem um monte de coisinha ainda que eu comprei na época. Pra fazer a lavagem. Pra poder lavar. Na época até o PT Cruiser. Então vou dar uma lavadinha de leve. E vou tentar dar uma polida. Pra ver se... Sai aquele arranhão lá. Tem até uma massinha de polir a máquina. Vamos ver se tá uma tirada nesse arranhão daqui. Vamos ver o antes e depois. Olha só o pólen, ó. Primavera chegando. E é muito importante passar isso aqui, ó. Porque ele desgruda todas essas pedrinhas que tem assim na lataria. Principalmente se tu vai polir o carro. Porque se vai polir o carro, tu pode arranhar todo o carro. Se tiver alguma pedrinha grudada lá. E não sair com a esponja normal. E pra não gastar água. Eu já praticamente passei em todo o carro. Somente com o tch-tch-tch. Que é o negocinho rosa lá. Então eu não vou usar água. Agora eu vou enxerar um balde de água pra ensabar todo o carro. E só vou passar uma vez a água no carro pra tirar o sabão. Economizar água ao máximo. Depois eu vou polir com a máquina de polir, ó. Com a cera de proteção. Depois que eu saí da lavagem, eu fiquei empolgadaço. Comprei uma máquina de polir. As espumas de polir. E eu tenho uma cera desde aquela época. Que ela tem uns farelinhos de areia. Eu só não sei se ela tá vencida. Mas ela é essa consistência mesmo. Mas ela já tem uns 3 anos de vida. Já pensou? Passa aí e tira a cor do carro. Então eu vou dar uma polida nele agora. Pra ver como é que vai ficar brilhando depois. Tinha me esquecido o quanto cansava. Faz duas horas que eu tô no carro. Agora eu vou fazer vidros e a parte de dentro. Olha só. O arranhão saiu praticamente. Ficou um pouquinho aqui, ó. Tipo ele deu uma tapeada, uma escondida nos arranhões. Melhor que aqui em um monte de risco. Tem que aspirar todo o carro. Massa bagunça. Dá uma lavada nos estorfados. E limpar aquele painel. Acho que é isso, né? Chega de lavagem de carro, senão vai ficar chato. Carro prontinho. Deu umas 3 horas. E economizou 100 dólares. Agora eu vou passar isso aqui, ó. Que é um bagulho que tu passa no vidro e... É que nem passar manteiga no vidro. Começa a chover e não acumula. Então eu passo no vidro da frente e no de trás. Porque o de trás é aquele da inclinada e fica acumulando. E chega. Ó o quarto aqui do João e da Elaine. Eu vou encher agora o colchão. Só que eu disse pra eles que essas miniaturas todas se mexem de noite. E que eles têm que... Se acostumar com isso. Deixa eu encher aqui. Nossa, o pessoal lá, conseguimos tomar porrada até sendo gentil. No último resumão aí. Pegou 50 mil, viu? Já. 45, na verdade, um dia e meio. A gente falou um negócio com colchão inflável. E o pessoal descendo porrada. Aqui eu vou dar colchão inflável pro João. Então eu vou explicar. Porque eu tenho que explicar pros mimizeiros de plantão. Quando o João começou a conversar comigo sobre vir pra cá. Eu disse pra ele. Ó, eu tenho um colchão inflável. E a gente pode usar uma das peças como quarto de hóspedes. Se tu não te importar em domingo. Colchão inflável. Não gasta com hospedagem. Não vai ficar no hotel. Fica aqui em casa. E ele mesmo disse. Cara, eu tô indo aí e não é pra dormir. Então o colchão inflável tá ótimo pra gente. Então tipo, ele já sabia do colchão inflável. Eu só tava tentando dar algo melhor que o colchão inflável. E não tá atrás de um sofá cama ou de uma caminha. Só que é muito caro. A gente não tem condições de investir mil e poucos dólares agora. Um colchão. Um colchão ou um sofá cama. Então eu vou encher aqui pra mostrar pra vocês que ele é bacana até. Depois de 5 minutos percebendo que eu não tava enchendo. Eu tava no bico de desinflar. Em vez de colocar no bico de inflar. Burro. Agora tá certo. Tá enchendo. Aí ó. Ele é altão. Tem até as caixas do João já que ele encomendou umas coisas pra entregar aqui. A gente comprou toalhas novas. Gançóis. Edredom novo. Travesseiros novos. E o colchão é alto. E tipo ó. É bom o bagulho. A gente vai esticar um lençolzinho e deixar a cama arrumadinha. Lógico que não é uma super cama. Mas não é um colchão inflável comum. Também é um colchão inflável dos caras. Dos tops de linha. É aquele que não balança tanto o lado de lá. Tá vendo aqui ó. Tô pulando aqui ó. Não tá nem mexendo o lado de lá. Então dá pra brincar de pular de um lado. Que não vai incomodar o outro lado. Eu vou tentar colocar vídeo todos os dias dessa semana do João aí. De sete dias. Tipo um vídeo por dia. Mas sem influenciar na agenda do Realidade Americana. Então. Tipo hoje já saiu um vídeo. Vai sair esse vlogzinho que eu tô indo lá pra ir buscar ele. Amanhã sai um vídeo do canal. Daí de tardezinha. Daí de noite eu largo mais um vídeo. Quarta mesma coisa. Eu vou tentar todos os dias botar um pouquinho dessa passagem do João por aqui. Tipo é resuminhos de uns dez minutos. Vamos lá que tá quase na hora de sair pra buscar ele. Tá? Amanhã já tem alguma coisa da gente ir buscar eles. A senhora trouxe pra gente testar a cama do João e Delayne. Essa é uma indireta senhora trouxe? Ó, eu tô de pijama. E eu tô de unha molhada. Será que a senhora trouxe pintou as unhas e tá de pijama? Não. Então eu não vou filmá-la ainda. Não é. Não é indireta. Ela quer que eu teste o lado de cá pra ver se ela vai balançar do lado de lá. Você vai pular seu vovó na janela igual aquele molequinho lá? Vou. Boa ideia. Nem se mexeu, senhora trouxe. Para. Olha a sua cara. Não. Nem se mexeu. Nem lavei o olho. Agora eu já esqueci do que eu tava falando. Eu tava falando do... Que você me ama muito e que você não me acha nem um pouquinho chata. Que eu sou a melhor mulher do mundo. E que eu sou muito bonita. Eu concordo. E que eu não tô gordo. Mas a tua chateza eu aguento pelos benefícios que eu tenho em troca. Mas é porque eu não quero aparecer. Ok. Tudo bem. Eu não sou obrigada. Não é obrigada. Não tô sendo paga pra isso. O dia que você for vir pagar os meus direitos autorais, é tudo bem. Direitos de imagem. Eu sou autora de mim. É isso? Então, acho que pra concluir, o colchão, lógico, não é uma maravilha. Mas se ficar incômodo pra eles e eles acharem que tá ruim de dormir, a gente compra um colchãozinho querido de 200 dólares pra ficar melhor pra eles. No colchão, pra estar no chão. Ninguém vai falar que tá ruim. Você falaria que tá ruim? Jamais. Mas eu não acho... Vai montar o colchão e dividir direto no chão. Não, não é ruim, porque eu lembro que a gente dormiu uma noite nele. Quando a gente chegou aqui, foi por isso que a gente comprou. A gente veio de mudança e a gente colocou o nosso colchão e cama lá no fundo do caminhão. A gente comprou isso pra gente passar a primeira noite na Casa Nova, aqui na Flórida. E foi tranquilão. Não é o bicho, lógico. Mas não é algo incômodo, porque ele é mais alto. Ele não é aquele fininho no chão. Ele enche bastante. Dá pra encher bem e não mexer o lado de lá. Então eu acho que dá tranquilo pro João ir lá não aguentar uma semana. Mas se ficar incômodo pra eles, a gente vai atar de um colchão pra eles. Pra não ser o que a gente vai fazer com o colchão depois. A gente percebeu que ele tá acordando muito cansado e tal. A gente sabe que eles estão dormindo pouco. Se ele acordar travado, eu acho... Isso é foda, né? No Brasil você vai receber visita e o que você faz? Vai lá no vizinho, ó, me empresta aquele colchão. É sempre assim. Por exemplo, você tem um colchão, o vizinho tem um. Aí quando vem muita gente pra sua casa, você vai emprestar amigos. Os nossos conhecidos não tem um colchão pra emprestar pra gente. Eu já pensei. Porque a gente não tem que colocar um colchão. O colchão seria o ideal pra botar. A gente não quer fazer o nosso estúdio e virar um quarto de hóspedes eterno. Não, não é nem por isso. A gente precisa de mais um cômodo pra um segundo escritório. E vai ser esse aqui. Vai ser esse aqui, por segundo escritório. E a gente não tem espaço pra colocar uma outra cama. E um colchão, se não tiver a cama, a gente vai colocar onde? E ele vai estragar. Então, não tem onde botar. A gente não tem onde guardar um colchão. Esse foi o principal fato de não ter ido atrás de um colchão de 299 que a gente veio lá. A gente precisa. A gente não tem onde botar. A vantagem do colchão inflável é que a gente tem pra uma emergência de alguém que vier visitar a gente poder encher um colchão inflável e ter onde dormir. Não é uma maravilha, mas ele não é de todo ruim, de verdade. Não é de todo ruim. Não é um abraço-tempe? É, não é um abraço-tempe. Mas é um colchão inflável de marca boa aqui, tamanho bom. Eu tô preocupado que eles vão ficar com medo dos bichinhos. Que eles vão se mexer de noite. Porque tem, é real, o pessoal já viu os vídeos aí que falou que os bonequinhos se mexem no meio das gravações. Então, tem algum vídeo aí que tem até uma cena que alguém ficou postando sem parar. Fez até uma gif do bonequinho se mexendo. Eu não lembro qual dos vídeos é, porque eu já gravei muito. Era um desbubblehead isso. Não, não, mas não era um desbubblehead que mexeu, não. Eu não vou lembrar qual deles que era, mas alguém fez até um gif animado de um que mexeu. É porque... Durante a gravação. O chão... É, o chão... Esse aqui não é de madeira. Talvez na outra casa, sim. É, aí o boneco caiu. Porque ele tava meio bando. Então, eu não sei se foi isso. Ou se foi alguma coisa. Ou se foi o fantasma lá do Lipe. O João... É, é verdade. Pode ser o fantasma do Lipe. Feio junto pra cá. Fantasma do Lipe. Vamos falar, você sobrecorreu. Não, eles tinham um fantasma que mudava de canal as TVs deles. Na verdade, as TVs velhas que mudavam de canal sozinhas. Bom, chega de lê-lê-lês. Vai ter vídeo todos os dias aí, se tudo der certo. Tchau, tchau.